Música Pode-se esperar que seja o primeiro de muitos que se torne os eventos mais relevantes no nosso panorama de celebridades e que ainda venha alimentar mais a cultura pop portuguesa com o carimbo do canal e como é óbvio Música Continuo a acompanhar o meu trabalho e continuo a ver o canal É profundamente lisonjeador e eu fico com o buque aberto Música 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 Música